Se você chega amanhã Eu já te espero hoje Com saudade do que a gente ainda não viveu E talvez eu já te esperasse sem saber teu nome São coisas que nem Freud entende, muito menos eu Pouco a pouco e de repente como pegar no sono Deus tem dessas ao criar encontros Já estava escrito Eu vou ser a nossa história e fim Me sinto infinito Enquanto com você feliz É totalmente indizível o que só se sente Mas mesmo assim quem ama sempre escolhe dizer mais Na tentativa de falar pro mundo gentilmente Que não tem nada mais gostoso que amar em paz Pouco a pouco e de repente como pegar no sono Deus tem dessas ao criar encontros Eu vou ser a nossa história e fim Me sinto infinito Enquanto com você feliz E na tentativa de falar pro mundo Quốc Eu vou ser a nossa história e fim Obrigado.